Agora sim vamos conversar, falar de Deus, que é muito importante em primeiro lugar em nossas vidas. Estamos recebendo em nossos estúdios o pastor Eliezer Pontes, para falar sobre a cantata evangelística da Igreja Cristã Maranata, no bairro de Seu Acobê. Em primeiro lugar, pastor Eliezer, bom dia! Bom dia! Obrigado por receber o nosso convite, está aqui com a gente, né, para trazer essas informações. Eu como disse aqui para o Eliezer... Dois Eliezer. Dois Eliezer. Dois Eliezer. Aqui no começo, eu morando em Rondônia, fui convidado, né, participei, na época era repórter, né, e também participei e fiz a reportagem lá em Rondônia, na cidade de Rolim de Boa, realmente é um evento muito bonito, né? Muito bonito, muito bonito e nós, nós somos a Igreja Cristã Maranata e esse evento nada mais é do que cumprir com uma ordenança. Certo. E do Senhor Jesus, ele disse, e ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é o que nós estamos fazendo. Porque a fé que nós pregamos é de que em breve a Igreja vai ser arrebatada. Então, é preciso o homem, ele está preparado para esse evento. Então, ele precisa conhecer o Senhor Jesus. Ele precisa saber que está na dependência do Senhor Jesus, que é importante. Então, a Igreja, ela tem esse objetivo com a cantada, apresentar Jesus para que a pessoa, né, para que os ouvintes, né, ali, todos que serão alcançados com essa palavra possam ter a oportunidade, né, de fazer uma escolha, uma boa escolha. É como eu disse, desculpa Eliezer, mas é como eu disse hoje, é como foi todas as manhãs, na abertura do programa, às seis horas da manhã, nós temos uma mensagem de reflexão. E, coincidentemente, a mensagem que nós transmitimos hoje foi que a pessoa, para chegar a Deus, para ela ser uma boa pessoa, para ela ser um espírito espiritualizado, né, para ser bom, não é só dar um prato de comida, dar uma esmola. Então, fazer esse tipo de coisa é dar, né, simplesmente dar. Para você ser uma pessoa espiritualizada, você tem que fazer isso em todos os momentos da sua vida, ou seja, acordar, agradecer pelo dia, né, pelos pássaros que cantam, fazer bom gesto, tratar as pessoas com educação, as que você ama e principalmente as que você não ama. Então, quer dizer, é muito complicado, mas se a gente começar a fazer, né, digamos assim, entre aspas, a treinar, né, a gente vai se acostumando e a gente vai mudando o nosso temperamento, vai mudando a nossa vida. Vai, na realidade, a transformação, quem faz é o Espírito Santo. Isso, a palavra é essa, transformação. Então, a transformação é o Espírito Santo que faz, a gente só precisa dar o lugar para ele. É, dá oportunidade, né. Dá o lugar no coração, porque o coração da gente é uma terra que cabe muitas coisas. Na Bíblia está escrito o seguinte, que Jesus, quando os discípulos disseram que iam seguir, ele disse assim, as aves do céu têm ninho e as raposas têm covis. Mas o filho do homem, ele está dizendo, eu, Jesus, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, o coração do homem tem lugar para as raposas, para as aves do céu, para tudo enquanto. É verdade. Mas não tem lugar para o Senhor Jesus habitar. E aí é onde nós, enquanto igreja, nós entramos em cena, vamos dizer assim, a gente entra em cena para apresentar Jesus através de uma operação do Espírito Santo. Aí a pessoa vai, então, voltando a si e aí vai abrindo o coração mesmo. De fato, é transformador. Pastor, nós temos algumas imagens que mostram esse trabalho da cantata, que foi realizado em Caxias, foi realizado em Timon, por vezes em um espaço fechado, como, por exemplo, um shopping e também, às vezes, diretamente nas ruas, né, em contato com as pessoas. Então, como é que acontece essa abordagem? Bom, o que foi realizado em Caxias era um ambiente ali, vamos dizer assim, limitado, né, o que foi no shopping que nós fizemos. E em Timon também. Então, de certa forma, era até bem mais fácil, né, entre aspas, fazer a abordagem. Já nessa cantata que nós vamos fazer no Diceu, vai ser em campo aberto. Então, vai ser um grupo bem grande, né, de irmãos com os instrumentos, com os irmãos do grupo de louvor, com evangelistas, com professores. Apresentando, então, ali, a igreja, apresentando esse chamamento, né, para a pessoa despertar para o momento profético que nós estamos vivenciando. E eu digo isso com absoluta convicção. Nós estamos vivenciando o momento profético que antecede o arrebatamento da igreja. Então, nós cremos nisso. Seria essa a principal mensagem que carrega o nome Maranata? É essa, é preparo para o arrebatamento, porque Maranata significa isso, né, hora vem Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. Então, Maranata significa isso. Então, é a mensagem da última hora. Então, essa abordagem, nós elaboramos cartilhas, elaboramos convites, você vai ter acesso ao endereço da igreja pelo QR Code, que está impresso no convite. E aí, então, vai ficar fácil, de fácil acesso para todos aqueles que receberem esse convite, tá bom? Às vezes, não é que eu brinque, eu faço um despertar aos amigos, né, quando eles chegam para mim, meu Deus, mas como está quente, eu estou aqui no meu carro, o ar-condicionado quebrou, eu vou aqui na minha moto, o asfalto está fervendo. Eu digo assim, como foi que acabou o mundo da vez passada? Foi em água, né? Saiu o arco-íris, né? O que é que Jesus disse? Que iria acabar em fogo, o irmão se prepare, que o fogo está subindo e as pessoas, elas não se atendam sobre isso, né? É verdade, não, olha... São os sinais, na verdade, né? Na realidade, a Teresina é o melhor lugar para se evangelizar. Você tem uma mensagem clara, você diz o seguinte, viu? Olha, te prepara que o inferno é mais quente. É verdade. Então, é muito bom evangelizar aqui, viu? Você tem esse argumento também, né? Magela, nós temos aí várias participações, se a gente puder reproduzir. Então, vamos acompanhar algumas reproduções, vamos reproduzir algumas participações aqui dos nossos ouvintes. Oi, irmão, a paz do Senhor, que quem fala é a irmã Mará, da igreja de Duque Bacelar. Dizer que estou muito alegre, feliz, com tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Seu povo. E que Deus abençoe cada um de vocês no trabalho de hoje. Amém. Oi, irmão. A paz do Senhor, eu me chamo Carlinhos, sou da igreja do Loura do Aparente. E quero dizer que nós estamos muito felizes por este trabalho que está sendo divulgado. E nós temos a certeza que vai ser um dia que vai ficar marcado nas vidas que irão ouvir o louvor, a palavra do Senhor, que será anunciado ali no Diceu 1. A paz do Senhor, bom dia. Eliezer, bom dia. O pastor Eliezer, bom dia, a paz do Senhor. Gostaria de agradecer aqui a FM o dia, né? Por abrir as portas para que todos possam ouvir a palavra do Senhor e anunciar este evento tão maravilhoso que será no dia 30, né, sábado, ali no Diceu, amanhã às 17 horas. Muitas bênçãos o Senhor tem a conceder a todos aqueles que ouvirão a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe. Um abraço forte ao pastor Eliezer, ao Eliezer, repórter, ao Magela e à FM um dia, o dia por abrir, né, o espaço para divulgação. Então, que Deus possa abençoar a todos. Magela Lima, bom dia. Bom dia, Eliezer Rodrigues. E bom dia ao pastor Eliezer Silvestre Leiteiro, o irmão Silvestre aqui em Timor. Só tenho a agradecer aí, rapaz, o espaço que vocês estão dando para levar a palavra de Deus. Vocês tem o dia a essa emissora, né? Já tem a característica de ouvir as comunidades e agora dar espaço ao povo de Deus. Bom final de semana, boa sexta-feira. Silvestre Leiteiro, aqui em Timor, irmão Silvestre. Paz de Silva, obrigado. Um abraço, Silvestre. Um abraço aí a todos os irmãos, né, que nos acompanham, né? E você que não é da Maranata, mas que gosta, né, de um bom hino, de um bom louvor, né? Então, compareça, né, Magela? Amanhã, no bairro de Seu, entre a Joaquim Nelson e a Praça Cultural do bairro. Vai ser feito ali um percurso ali entre a Praça Cultural do lado, no sentido Joaquim Nelson, né? A gente vai até a avenida principal do de Seu, ali na Praça Cultural e retorna, né? Vai ser um grupo bem grande, né, de irmãos e distribuindo os convites. Uma abordagem respeitosa também às pessoas, né, pastor? Uma abordagem respeitosa. Pede-se autorização para trazer uma palavra para as crianças, né? Um flanelógrafo ali muito bem instrutivo, que vai ser muito bom. Nós vamos colher muitos frutos com essa cantata. Pastor, me diga uma coisa. Seu disse que a gente aqui, comentando a respeito do calor e tal, como é nos dias de hoje, antigamente, né, há uns anos atrás, não tão distante, né, era mais fácil, né, você, digamos assim, arrebatar, trazer para a igreja as pessoas, né? As pessoas até, em momentos difíceis, elas procuravam, né, para ter uma palavra, porque muitas vezes, é como eu sempre digo, uma palavra, ela muda tudo. Basta a maneira, a forma de que você dirija aquela pessoa. Muito bom. Nos dias de hoje, com muita dificuldade, com muita violência, em que você, às vezes, não pode sair à rua nem de dia, como é que está esse lado de conquistar os corações, trazendo para a igreja, trazendo para Jesus? Como é que está esse embate hoje? É o seguinte, a salvação, viu, ela foi derramada, vamos dizer assim essa palavra, né, foi derramada sobre todos. Então, foram eleitos para a salvação. Agora, ela só se confirma quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus. Aí, ali, vai se confirmar, porque a partir daquele encontro, ela vai começar a caminhar nos caminhos, vamos dizer assim, nos caminhos de Jesus, né, debaixo da orientação dele, através do Espírito Santo. Agora, respondendo a sua pergunta, o que está acontecendo? Está se cumprindo as profecias. O amor de muitos esfriaria quando chegasse no fim dos tempos, vamos dizer assim. O que eu digo é assim, vocês são recebidos com carinho, são recebidos com austeridade. Não, tem de todo jeito. Não, recebidos de todo jeito. Todo jeito, né? Olha, tem gente que bate a porta na cara da gente e pronto, não quer saber. Mas outros, a experiência que nós, em especial nós da Igreja Maranata, temos tido, é que o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo e aí as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente só pode glorificar a Deus, né? É um milagre. Às vezes, a família, o Espírito Santo, porque nós cremos dos dons espirituais, então ele revela o segredo dos corações. Às vezes a pessoa está angustiada por um motivo específico, aí o irmão vai lá, vai orar, diz, olha, o Senhor revelou que você está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e o Senhor tem o aumento da sua vida. Aí quebra a pessoa todinha, não tem como não quebrar, viu, essa barreira. Então, tudo é dirigido por esse Espírito Santo. E aí a gente vai fazendo as coisas e o número de eleitos vão se completando, viu? A nossa missão é essa, é pregar o Evangelho. A toda criatura, não vamos fazer essa missão. Tem os eleitos pela dor? Tem, tem, viu? Tem os eleitos pela dor, tem os eleitos... Pelo amor. Pelo amor, viu? Tem gente, na realidade, a grande maioria, só no sufoco que se encosta. Mas o importante é que a obra de Deus vai sendo realizada. Porque a pessoa passa realmente a entender, porque é aquele negócio, eu sempre falo, eu sempre converso, por exemplo, com referente ao usuário do entorpecente, ou seja, ele, na realidade, ele vai, ele entra nesse mundo, mas chega um momento, né, chega um momento em que nem ele mesmo aguenta mais, né? É verdade. Aí ele diz para um parente, para um amigo, cara, eu não aguento mais, vou morrer, mentira dessa. Então, é o momento que ele procura uma clínica, né? Exatamente. Assim é o ser humano, né? Que, às vezes, apanha, né? Já teve vários chamamentos, não obedeceu, né? Não se tocou, na verdade, o que seria, aí chega aquele momento da dor, onde ele se lembra que Deus existe, né? Olha, inclusive, se o senhor me permite, tem uma palavra aqui. Fica à vontade. É, no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 12, que fala o seguinte. É, capítulo 7, capítulo 7, versículo 11. Aconteceu, pois, pouco depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Pois bem, pegando um gancho nisso que o senhor falou agora, a respeito de usuário de droga, essa palavra, ela pode ser aplicada muito bem no ensino de como a importância de Jesus na família, na vida da família. Veja bem, começamos falando aqui de uma viúva. Esta viúva só tinha um filho, ou seja, o marido era morto, o pai era morto, e para aquela sociedade patriarcal naquele tempo, a figura de um pai de família era o centro da família, ele era o provedor. A mãe, a mulher, ela cuidaria somente dos afazeres domésticos, mas o provedor era o pai. E ele morreu, então morreu o provedor. Então, a família já estava desamparada, só ficou um filho e esse morreu também. Quer dizer, o fruto desse relacionamento, dessa união com este provedor já morto, morreu também. Nem o fruto se sustentou. E o que ela tinha de resto? Estava passando já pela porta da cidade, tinha a porta da sepultura para ela, lá no cemitério. Era isso que tinha. Mas aí, houve uma intervenção divina. Jesus, que é a porta, ia passando ali, porque era necessário fazer aquela operação. Já estava estabelecido, já estava determinado na eternidade, que aquela mulher ia ter essa experiência. Então, ele sabe todas as coisas. Então, ela estava passando, a porta da cidade para ela era a porta da morte. Mas a porta da vida ia cruzar na vida dela. E a palavra diz que ele se moveu de íntima compaixão. Então, a causa de nós ainda estarmos aqui contando as histórias é a compaixão de Deus. Ele nos criou para nós sermos eternos. Nós perdemos essa eternidade porque pecamos. Mas ele não criou nós para o sofrimento, não. Então, nós foi que escolhemos esse sofrimento quando pecamos. E esse sofrimento, e esse sofrimento, às vezes, acredito eu, ele permanece. Ele permanece. Mesmo a pessoa estando dentro da igreja. Ah, verdade. Ele permanece. Sabe, eu acredito eu, um dos pontos, né? Que essa tristeza, esse vácuo, ela permanece. Às vezes, a pessoa, mesmo estando dentro da igreja, por causa do imediatismo. É. Da falta de paciência. Porque, como diz a Bíblia, tem um tempo daqui, da terra. Tem um tempo de colher, tem um tempo de plantar. Tem um tempo do céu. E as pessoas, às vezes, são imediatistas. Eles pensam que indo para a igreja amanhã o problema dele vai estar resolvido. E não é assim que funciona. Mas é porque, também, a gente tem que ser realista. Existe um cristianismo aí, imediatista. Que faz promessas que não estão condizentes com a palavra. Então, não é assim que funciona. Nós não pregamos a riqueza para essa vida. Deus, ele dá riquezas para quem ele quer e acabou-se. E as coisas vêm naturalmente. Então, nós não pregamos a saúde eterna nessa vida. Nós não pregamos isso. A gente vai morrer, isso aqui é carne, olha. Eu sou portador de Parkinson. Quer dizer, eu acho que você já deve ter visto aqui, minha mão tremendo aqui. É o Parkinson. Quer dizer, isso aqui é matéria. Você estava nervoso. Não, é o Parkinson. Sim, aí, voltando aqui. Ele tocou no caixão. Viu? O morto estava lá, né? Dentro do caixão. Ele tocou no caixão. E aí, isso é o que a gente quer dizer para as pessoas que vão nos receber. Viu? O que é que está levando o teu familiar para o cemitério? É as drogas? São os vícios? É a criminalidade? Pois ele vai tocar naquilo que está levando ele para o cemitério. É lá nas drogas que ele vai tocar para te libertar. É lá naquela mente criminosa que ele vai tocar. Agora, só que tem que parar. Viu? A palavra diz que quando ele tocou no caixão, aqueles que estavam levando o caixão pararam. E quando para, é dizer assim, não, agora eu vou saber o que é que você quer. Vou lhe dar atenção. Dê atenção, viu? A voz do Senhor, que o milagre... Ele toca exatamente lá no problema que está trazendo desconforto. E aí, o nome do Senhor é glorificado. Magela, tem mais participações aí quando a gente puder. O povo quer interagir também. Amém. Os irmãos aí estão na escuta. Então, vamos acompanhar. A parte do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é o irmão de Deus da igreja Cristão Maranata da Baixa Grande, perto de Monsenhor Gil. O trabalho que a nossa igreja está fazendo é excelente, com o trabalho de evangelizar para ganhar almas para o Senhor, a parte do Senhor Jesus. A parte do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Joema, da igreja do Orifal Parente. E esse trabalho é um trabalho maravilhoso, muito importante. Nós anunciamos que Jesus vem. Com certeza o Senhor irá alcançar muitas vidas com esse trabalho. Quero mandar um bom dia, com a parte do Senhor Jesus, a vocês aí no estúdio. Eu sou o irmão Gilmar, da igreja de Vila Osmar, em Timor, no Maranhão. Falar que esse evento é um evento grandioso, para honra e glória do nome do Senhor. Dizer que é um momento profético, como o pastor já falou. E uma oportunidade ímpar que nós temos nessa hora. De aceitar o Senhor como nosso único centro de Salvador. E desfrutar de tudo aquilo que são as maravilhas que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas. Um bom dia, a parte do Senhor. Então tá aí a parte do Senhor. Magela, acabou de chegar mais um aqui. Manda aí ver o nome. É. Reproduz na sequência, essa última aí. Então, pra você que nos acompanha, 8 horas e 9 minutos, vamos acompanhar. Aqui quem fala é o Sr. Francisco Gomes, aqui do Porto Alegre. Quero parabenizar a igreja que está em Maranata, por esse trabalho de evangelização nas ruas. No momento que estão vivendo o tempo do breve. O breve Jesus está voltando. E é um trabalho importante para que vidas possam conhecer Jesus, um Jesus revelado. A parte do Senhor Jesus. Então tá aí. Boas participações. Povo aí feliz, né? Com o evento, aliás. Exatamente. E esse evento, aí você vai conseguir, pelo QR Code, você vai conseguir acessar os endereços. Nós temos igreja em Timon, nós temos igreja aqui no centro de Teresina, ali na Benjamin Constante. Próximo ao Denox. Próximo ao Denox. Nós temos igreja na Morada do Sol, no Pedra Mole, em União. Tem quatro igreja na região sudeste ali do Grande do Seu, no Renascença, de Seu 1, de Seu 2 e Alto da Ressurreição. Porto Alegre, Porto Alegre, Lorival Parente, Vila Irmã Dulce, Parnaíba, Piripiri, Barras. Então, não vai ser por falta de endereço não, de igreja não. Nós temos o perfil no Instagram, ICM Piauí, com endereços, informações, quem quiser conhecer mais. A Maranata, ela tem todos esses bairros, mas a cantata é? É no bairro de Seu. É no de Seu. É no de Seu. E sábado e domingo é às sete horas. E pelo canal oficial da igreja no YouTube, todos os dias, às oito da noite. Todos os dias, às oito da noite, nós temos no canal do YouTube, Igreja Cristã Maranata. Inclusive, as pessoas podem até se inscrever no canal, acessar no YouTube Igreja Cristã Maranata, e se inscrever no canal, muitos conteúdos diariamente. Muitos. Realmente, é uma grande oportunidade. E a escola bíblica, domingo 10 da manhã, é importantíssima, bem voltada para a doutrina, e é muito bom. O horário, ele é uniforme em todas as igrejas, né? Todas as igrejas. Então, tá certo. Oito horas, doze minutos, então... Tem mais participação aí, Magela. Tá chegando. Se der tempo aí, mais uma última. Não, não, ainda dá tempo aqui, hein? Vamos lá, então, vamos acompanhar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Juan, da Igreja do Porto Alegre. Estamos muito felizes pelo trabalho da Igreja Cristã Maranata, uma forma de evangelizar aqueles que estão necessitando, de uma palavra do Senhor Jesus. Abraço. Tá aí, então, o pessoal participando, mais uma participação. Você viu aí as participações, só confirma aquilo que eu tô dizendo. A nossa preocupação é com salvação. É salvação. Não tem outra mensagem a ser anunciada. É deixar Jesus tomar, digamos assim, assumir o controle da vida do homem pra garantir a salvação, viu? As lutas a gente vai ter, as provas... A vida eterna é mais importante, né? A vida eterna é que é o principal. As batalhas, elas sempre vão existir, você estando ou não na Igreja. Mas com Jesus é mais fácil de ser vitoriosos. A batalha vai ter, mas a vitória também tem. É verdade. Então, vamos ver o que o seu Ferreira nos mandou a mensagem. Deixa eu ver aqui. Bom dia, senhor Magela. Bom dia, pastor. Parabéns pela iniciativa de transmitir a palavra de Deus que todos nós estamos precisando. Meu nome é Ferreira Silva, do programa da Vovózinha. Parabéns, irmão. Então, né, senhor Ferreira Silva, do programa da Vovózinha, também nos acompanhando. É um programa que temos aqui aos domingos, né? Ele mora na tua região, não viu? Na região do grande seu. Pastor, vamos reforçar o convite, 8 horas, 13 minutos. Estamos encerrando o nosso programa. Vamos reforçar o convite para essa cantata e, com certeza, para que as pessoas possam chegar até lá. Então, nesse sábado, a partir de 5 horas da tarde, nós vamos realizar uma cantata. Nas ruas, em algumas ruas do bairro de Seu, viu? Ali nas imediações entre a Praça Cultural e a Avenida Joaquim Nelson. Aquelas imediações ali. A partir das 5 da tarde. A partir das 5 da tarde. Então, a gente pede que a população, os que querem, que desejam participar, nos recebam em suas casas, nas portas, que vai ser apresentado, uma aulinhas para as crianças, aulinhas rápidas de 2 minutos, 3 minutos. E vai ser muito bom, viu? E vão receber o convite, com os endereços, e a presença, a participação desses convidados vai ser muito importante para nós. para a gente proclamar a volta do Senhor Jesus. Pastor Eliezer Pontes, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, que essa cantata seja especial, maravilhosa, e que seja um sucesso para Deus, acima de tudo. Amém. Eu aqui agradeço, então, estamos à disposição. Um bom final de semana para o Senhor, um bom final de semana para toda a Igreja Maranata, para você, nosso espectador, nosso ouvinte no rádio, e para você também, Eliezer. Obrigado, Magela Lima, pastor Eliezer, muito obrigado pelo convite, foi uma grande satisfação, certamente estaremos lá. Amém. Um abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, obrigado aos ouvintes pela companhia durante toda essa semana, querendo Deus, segunda-feira, estaremos de volta. E um abraço para o Chico Gomes. Chico Gomes. Está ouvindo, está de herdeiro novo em casa, o Francisco Lucas, o Chico Lucas. Dizem que é uma homenagem para o secretário de segurança, eu não tenho certeza. Mas mandar aqui um abraço para ele. Um abraço, um abraço para Chico Gomes, um abraço para toda a Terezinha, para o mundo, afinal de contas, estamos nas redes sociais, e segunda-feira a gente se encontra, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele...